Olá, eu vou aqui de novo com mais um vídeo pra vocês e hoje eu tô trazendo como é que você vai postar vídeo do YouTube sem precisar de link nenhum. Bom, literalmente você vai postar um link, mas uma série diferente. Primeiro você vai ter que entrar lá no aplicativo, no aplicadozinho aqui no canto, que é pra quem não sabe, o aplicativo. Entra nele, aperta no aplicativo e aqui em cima, na barra de pesquisar tudo, você vai pesquisar YouTube. Pronto, você aperta no YouTube. Aqui pra mim vai estar aparecendo abrir, portanto pra vocês vai estar aparecendo adicionar. Vocês apertam adicionar, após isso vai aparecer abrir, você aperta na setinha, adiciona uma equipe ou pra algum aluno individual. Você vai adicionar em equipe. Pronto, assim que você tá aqui, você vai pesquisar qual que é o nome da sala que você quer colocar o vídeo. No caso, eu fiz uma sala de teste só pra mim colocar o vídeo. Pronto, apertando aqui, você vai em configurar uma nova guia, ou uma guia no caso. Bom, vai aparecer assim, aqui tá falando pra mim colocar qual que é o link ou a pesquisa que você quer do YouTube. Exemplo, eu posso colocar qualquer search aqui, ou pesquisa, como vocês preferirem falar, que vai aparecer o vídeo. Você escolhe o vídeo e posta. Vamos pesquisar tipo aqui. Eu entrei nesse aqui, você pode copiar isso aqui em cima. Você pode copiar e colar ali. Dá um CTRL V e aperta na lupinha. Essa lupinha aqui no cantinho e vai aparecer seu vídeo. Ou você pode apagar esse aqui, copiar esse aqui embaixo. Dá aquele copiar ou CTRL C, tanto faz. E vem aqui, dá um CTRL V, aí você aperta copiar. E pronto, vai aparecer aqui dos dois jeitos. Vai aparecer um monte de música aqui, porque tem o mesmo nome parecido. 4 The Most Popular, 4 The Most Popular. Aperta no vídeo, aperta salvar e vai estar mandando lá na sua equipe, lá no seu grupo da sala. Pronto, os alunos vão aparecer somente aqui na pasta de chat. Pra você conseguir ver o vídeo, você vai ter que vir aqui em mais um. No caso, vai estar mais um. Se o professor estiver mandando mais, vai estar mais dois, mais três. Depende de quanto o professor vai colocar ali. Vai estar aqui, só você apertar aqui. Vamos lá, opa. Pronto, aqui vai estar o vídeo. Você aperta no vídeo, vai aparecer essa telinha e você não vai precisar de link nenhum. É simplesmente você apertar o play e vai assistir aqui na plataforma do Teams. Bom, espero que tenha ajudado vocês. Se você está vendo as pessoas tentando colocar vídeo no Teams, está dando erro. É uma maneira bem fácil de você colocar o vídeo sem dar erro nenhum. Então, espero que tenha ajudado vocês. Deixe o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau.